Música Bom dia Manaus, bom dia Amazonas Você está vendo imagens que foram gravadas e repassadas para cá, para o programa, para a nossa produção No momento em que a polícia consegue capturar criminosos que estavam tentando fugir após cometer uma ação, minha gente Olha só, eles atiraram contra a viatura, mas se deram mal, porque não adiantou de nada Isso aconteceu na zona leste de Manaus, na colônia Antônio Aleixo A polícia perseguiu os camaradas e acabaram prendendo eles que estavam com armas e também drogas Essas imagens com a matéria completa você vai conferir daqui a pouquinho aqui no programa Na Mira Sejam todos bem-vindos à edição de quarta-feira no canal 10.1 O programa Na Mira está no ar Acerte o relógio, tá certo? Acerte o relógio e amanhã eu não cometo o mesmo erro de chegar aqui atrasado, tá certo? Então, faz o seguinte, coloca o despertador lá na sua cama, na sua casa E no horário que tiver ali, 10 horas, ele vai despertar e você vai entender É o programa Na Mira, o programa de maior audiência que já começou na tela da Nova TV em Tempo Tudo certo, baixinho? Tudo tranquilo? Cadê o Rui Mendes? Rui Mendes, tudo certo também? Meu amigo, vou dizer uma coisa pra vocês, hoje o programa vai ser na porrada Não tem brincadeirinha hoje, meu preto Olha só, a polícia prendeu um empresário que comandava um esquema criminoso Que roubava carros luxuosos em outros estados Os veículos eram então trazidos para a Amazônia e em Manaus O suspeito clonava e adulterava os veículos roubados Os carros eram revendidos em outros estados O que chama a atenção desse caso é que há policiais também envolvidos Quem conta essa história é a Samara Maciel Abrindo o programa desta quarta-feira na tela do Na Mira Foram três meses de investigação até chegar ao nome de Roberto Carlos Bignami, de 44 anos Segundo a polícia, o empresário trabalhava no ramo de compra e venda de veículos há aproximadamente 10 anos Era realizar a compra desses veículos inservíveis, de leilão, de seguradora Ou veículos que haviam sido sinistrados Utilizava a documentação desses veículos e a placa desses veículos Em outros veículos que eram roubados sob encomenda Roberto mandava roubar carros luxuosos nos estados de Roraima e Minas Gerais Quando chegavam aqui no Amazonas, eram clonados, adulterados e revendidos em outros estados Tudo isso com a ajuda de funcionários do departamento de trânsito de cada estado Possivelmente existem pessoas ligadas ao Detran de outros estados Essas pessoas promoviam a transferência dos veículos objeto da fraude, os veículos inservíveis Sem a realização de qualquer espécie de vistoria Materiais de alto nível foram apreendidos na oficina clandestina de Beto Em depoimento, ele nega ter usado os equipamentos para a prática do crime E afirma que os materiais pertenciam à filha dele Roberto foi indiciado por receptação e adulteração de veículos Falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistemas de informação Pouca coisa, né? Foi indiciado por pouca coisa aí Quase um inocente O que me chama a atenção é a facilidade desse tipo de crime No esquema, estavam diretores do departamento de trânsito de outros estados Olha a gravidade, a gravidade dessa organização criminosa Funcionários públicos envolvidos nesse esquema Meu amigo, isso se movimenta muito dinheiro Isso se movimenta muito dinheiro Mas acaba com aquilo que há de mais importante no ser humano O caráter Acaba com o caráter da pessoa E o caráter Não tem essa de quem é pobre, quem é rico Não tem essa não, meu amigo Você coloca em xeque seu caráter Você tendo dinheiro no bolso Você não tendo dinheiro no bolso É por isso que pra mim não tem essa conversa de Ah, ele roubou só um saco de farinha Ah, ele roubou só um pacote de leite Camarada, pra chegar a esse nível de situação aqui Começa de baixo Não é de uma hora pra outra que ele resolve Até porque o camarada não tem estrutura pra isso Acordei hoje Ah, vou assaltar um banco Não tem essa, meu O camarada pra assaltar um banco Ele já começou roubando pequeno É dessa forma que acontece E no Namira, meu amigo Pode ser empresário Pode ser político Pode ser o que for Nós vamos mostrar a cara do camarada E da mesma forma como a gente analisa Um bandido pequeno Um camarada que só fornece droga ali A gente vai tacar ele a porrada também E quem não presta Não tem essa não Pode ser pequeno, pode ser grande Pode ter dinheiro, pode ter... Não tem essa Porque com o caráter não se brinca Com o caráter não se brinca Clonando o carro Fazendo as outras pessoas Pagarem o pato pelo que ele estava cometendo Não tem coisa pior que isso, meu amigo Não tem coisa pior do que isso Pelo amor de Deus, gente Funcionários públicos Brincando com a cara da sociedade Rindo na cara da sociedade Tá sendo pago com o meu, com o seu dinheiro Ainda tá roubando outras pessoas Enganando outras pessoas Eu só espero, senhoras e senhores Que pela quantidade de crime Que esse senhor está sendo indiciado Ele não possa estar circulando nas ruas Eu espero sinceramente Que ele seja preso Condenado E pague pelos seus hábitos Atrás das grades Porque a quantidade de crime Que ele tá sendo indiciado Não é pouco Não é pouco Vem pra cá comigo Porque um homem foi executado Com 12 tiros ontem à noite Enquanto bebia em um bar Na zona sul de Manaus A vítima chegou a ser socorrida Por familiares Mas morreu a caminho do hospital Deixa eu dizer uma coisa pra você Não é um Não é dois Não é três São 12 tiros Pera aí Coloca aqui o do pé aqui Finge que tem dois aqui no pé 12 tiros Aí eu te pergunto Ele tava trabalhando como vigilante? Não Ele tava na faculdade? Não Ele tava no mercadinho Vendendo ali o seu produto? Não Uma pessoa que morre com 12 tiros Não é uma pessoa que tá trabalhando Me desculpem, senhores familiares 12 tiros Execução Enquanto tava lá tomando uma gelada? Pera lá Cabe à polícia elucidar o caso Mas Quem traz informações, meu diretor É o caçador de almas? A polícia vai investigar o caso Vai entender direitinho E vai saber qual a motivação desse crime Mas o caçador de almas estava lá E traz os detalhes aqui na tela Dona Mira Na porta do comércio Onde Robson Rodrigo da Silva Ferreira Foi baleado Ficaram as marcas de tiros O chão Ainda úmido Depois da lavagem Aponta o local Onde o jovem de 25 anos Caiu ferido O lugar fica na Praça 14 Região Sul de Manaus A vítima estava nesse bar Quando os criminosos Chegaram aqui Pela rua Japurá Em um carro vermelho Os ocupantes Desceram do veículo E já foram atirando Diversas vezes Contra o jovem Que estava sentado Aqui nesse bar Vários tiros Atingiram esse rapaz Que ainda foi socorrido Por familiares E levado Até o hospital 28 de agosto E lá Não existiu Os ferimentos 12 tiros Acertaram Robson Rodrigo Em várias partes Do corpo Policiais civis Da delegacia de homicídios Estiveram no necrotério Do hospital Para acolher informações Que pudessem ajudar Na investigação Familiares apenas Disseram que o homem Tinha envolvimento Com o tráfico A polícia apura A motivação E a autoria do crime A família sabia Suspeitava Na verdade Tinha conhecimento De que ele era envolvido Com o tráfico de drogas Eu lamento Pela mãe Pelos irmãos Por todos os familiares Mas eu não alivio Para o traficante não Eu não alivio Para quem tem envolvimento Com o tráfico de drogas É praticamente O caboclo Que está pedindo Para tomar tiro Brincadinho Tem barulho de tiro aí? Olha Quase que pega em mim Olha só meu amigo Os sinais O rastro De tudo que aconteceu Nesta última noite De terça-feira Agora eu fico Me perguntando também Se uma pessoa inocente Está passando pelo local Se uma pessoa Está passando pelo local Gente inocente Pai de família Junto com seus filhos Meu Deus É uma crueldade Sem tamanho É uma violência Que não cabe mais em Manaus Nem cabe tanto em Manaus Porque está indo Até para a região metropolitana Meu Deus Gente Doze tiros Mas aqui eu falo E sempre vou falar Você que entra para esse mundo Mais cedo ou mais tarde A conta vai ter que ser paga A conta vai chegar Só tem dois destinos Ou é morte Ou é morte Ou é morte Não tem conversa Tem aqui o WhatsApp Meu diretor Coloca na tela aí Para a gente Por favor Olá bom dia Quero deixar aqui a minha denúncia No bairro do Coroado 1 A criminalidade tem crescido Mais especificamente Na rua Bom Jesus Esquina com a São Luiz Os assaltantes não estão brincando De assaltar Além de roubar as pessoas Ainda batem nelas E isso tem acontecido Muito de manhã cedo Por volta das 5 e 6 da manhã E a noite depois das 7 Essas ruas Na verdade essa rua Virou ponto de assalto E isso acontece todos os dias Meu diretor guarda essa denúncia aqui A gente vai lá com o Vanderlei Modesto Para a nossa equipe de reportagem Está certo? Para conversar Para conversar com os moradores Para averiguar direitinho Essa denúncia Nós temos que mostrar a realidade Do que o povo está enfrentando 5 e 6 da manhã E depois das 7 da noite Essa informação que está sendo repassada Aqui por um morador Está certo? Policial da Polícia da Força Tática Polícia da ROCAM Todos que estiverem me assistindo Nesse momento Não custa nada Dar uma passada por lá E pegar esses vagabundos Tá bom? Eu vou lá para a Zona Leste Sabe por quê? Porque na colônia Na colônia Santo Antônio Está sempre colônia Santo Antônio Aqui na minha boca Colônia Antônio Aleixo Está certo? A polícia perseguiu criminosos E no momento que conseguiram capturá-los Eles estavam com armas Drogas E dinheiro Que situação Um dos caboclos acabou fugindo E o outro foi preso Quem traz as informações É a Samara Maciel Que destacou bem Que um deles ainda atirou Contra a polícia Na hora da perseguição Tá pedindo pra morrer né gente Coloca na tela aqui Dona Mira E a viatura da 28ª SICOM Foi alvejada Após essa perseguição E troca de tiros Ali no colônia Oliveira Machado Os policiais estavam fazendo Patrulhamento Ali próximo A uma pracinha Do bairro Quando eles avistaram Um carro suspeito Com um homem Não identificado Até então Logo que esse homem Viu os policiais Na viatura Ele empreendeu fuga Ele acelerou o carro E tentou fugir Foi nesse momento Em que a polícia Conseguiu chegar bem próximo A esse prisma preto O homem começou a disparar Contra os policiais Diversas vezes Foi aí que começou A troca de tiros E o carro da polícia Acabou colidindo Com o carro desse homem Nesse momento Ele ainda tentou Jogar a arma de fogo Pela janela Em uma área de mata Mas ele não conseguiu A esconder A polícia fez Uma busca Ali naquela área de mata E conseguiu localizar a arma E dentro do carro Desse homem Que já então Identificado somente Como Gessé Tinha dois mil reais Em dinheiro E também Inúmeras porções De droga A polícia não sabe Informar a quantidade De droga Que foi apreendida Mas o homem Foi apresentado No distrito integrado De polícia Os cabíveis Volto com você É meu povo Não tá fácil não Agora Poxa vida Se o caboclo Tinha tirado Contra a polícia A polícia Poderia ter respondido Com mais de um tiro Podia não? O que você acha Não dava pro camarada Ter deitado de vez? Né? Ter ficado Fantasiado De quebra-mola? Dava não? Dava não, baixinho? Tirou contra a polícia Tentou contra a vida Dos nossos policiais Dava pra ter deitado Dava pra ter deitado Agora vem pra cá Comigo que eu vou aqui Com o nosso Leotinho Eduardo Leão Tá substituindo aqui O nosso querido Daniel Barbosa Homem sério Leão Foca aí no olhar dele É nada Isso não é sério não Olha só Policiais civis Departamento de Repressão Ao Crime Organizado Prenderam nesta última Terça-feira O ex-soldado do exército Brasileiro de 31 anos Pelos homicídios Contra a ex-namorada dele A estudante de direito Que tinha 23 anos E do filho dele Que tinha 4 anos Ele Pra você ter noção Ele assassinou A sua ex-companheira E seu filho De 4 anos De idade Isso tem que ser Falado olho no olho Eu não entendo A que ponto Uma pessoa Está chegando Para cometer Tal crueldade Ele fez isso Com a ex-companheira E com o filho Que eles tinham juntos De 4 anos de idade Isso não é comum Quem conta essa história É a Chevena Nascimento Na tela do Namir O ex-soldado Do exército brasileiro Geanderson Xavier Foi preso No Parque das Laranjeiras No bairro de Flores Com documentos falsos Ele foi abordado Em um carro Numa das principais avenidas Do bairro Geanderson fugiu De uma penitenciária De Cuiabá Onde cumpria a pena Pelo homicídio Da ex-companheira E o filho De 4 anos Os crimes Foram praticados Em 2012 O indivíduo É foragido Do sistema prisional De Cuiabá Desde o ano 2016 E ele frequenta Faz da vida dele De garimpeiro Trabalhando como garimpo No estado do Pará Desde 2016 E chegou aqui no Amazon No domingo Quando nós detectamos A presença dele Através de nossas buscas Do sistema de análise Que a gente efetua Aqui constantemente E desde então Fizemos uma campana Uma vigilância Para certificar Que era a pessoa correta Para a gente não fazer Prisões indevidas Que a gente tem sempre Essa preocupação Então ele chegou aqui Domingo à noite E prendemos ele agora Em via pública Agora há pouco Ali no bairro de Flores Aqui em Manaus Geanderson Xavier Cometeu crime de estelionato E falsidade ideológica Agora ele aguarda Decisão da justiça Que irá definir Se ele será transferido Para o município de Cuiabá Onde responderá Pelos 43 anos e 10 meses Do assassinato Da ex-companheira E o filho de 4 anos de idade E os crimes cometidos Na capital amazonense Em depoimento Prestado durante o julgamento Em Cuiabá Geanderson assumiu Ter assassinado Arielle Lopes Vieira De 23 anos E o filho Emilton Jorge Neto De 4 anos Para não pagar Pensão alimentícia A criança Só para não pagar Pensão alimentícia Tirou a vida De uma criança De 4 anos de idade Fruto dele Vê Ele tem parte Na criança É sangue Do sangue dele E ele tirou a vida Dessa criança De 4 anos de idade E da ex-companheira dele De 23 anos Eu não sei o que passa Pela cabeça Desse endemonhado É só É a única explicação É que o capeta Entrou nele Gente Ele tirou a vida De uma criança De 4 anos de idade Do próprio filho É do próprio filho Pelo amor de Deus Onde é que está chegando A mente da pessoa O que será Que está acontecendo No interior Dessa pessoa Para achar Que para não pagar Pensão alimentícia Ele precisava Tirar a vida Pelo amor de Deus Gente Daqui a pouco Eu vou comentar Mais sobre esse material Porque eu estou Com a Samara Ao vivo Estou até gaguejando Aqui já Porque é Muita coisa A Samara Maciel Vai contar para a gente A história de um assalto Que ia acontecendo Em uma clínica Mas foi impedido Coloca ela aqui na tela Para mim Traz a Samara Samara Conta os detalhes Dessa situação Para o povo Que já está assistindo Na mira Bom dia Luiz Bom dia para você Que está acompanhando O programa na mira Exatamente A criminalidade Pelo visto Não quer acabar Aqui na cidade de Manaus Mas a polícia Tem atuado Como você falou Ainda há pouco Tem acabado Com essa criminalidade E agora É uma tentativa De assalto Que aconteceu Em uma clínica Odontológica Na Avenida Tazimirim Aqui na zona leste Da cidade Nós estamos aqui Na nona Cibom Vamos conversar agora Com o Tenente Daíl Que vai falar um pouco mais Como foi Essa situação Tenente Explica para a gente Para quem está em casa Assistindo o programa na mira Como foi essa dinâmica Quando vocês chegaram Lá na clínica Bom dia Os telespectadores Da TV em Tempo A situação é o seguinte Nós recebemos Uma denúncia Via Ciop De que na clínica Odontológica Que fica na Tazimirim Próximo A material de construção Estava acontecendo Um roubo no local As viaturas Se deslocaram Para o local Chegando No local Lá Um casal Tentou Cometer o roubo No local Porém O esposo De uma das Dentistas Do local Reagiu Ao assalto E passou a travar A luta corporal Com o infrator E nessa luta corporal Ele conseguiu Desarmar o infrator O infrator Juntamente Com a sua comparsa Que está tudo Gravado Em vídeo Conseguiu correr Ele ainda Correu atrás Não recomenda Ninguém reagir A assalto Dessa vez Ele se saiu bem Mas não é recomendável Ninguém reagir A assalto Ele conseguiu Tirar a arma Do infrator E em seguida Nós chegamos ao local Fizemos o recolhimento Da arma Uma espingarda Calip 36 Com duas munições Nós recolhemos essa arma Apresentamos No 14º DIP Fizemos uma Uma incursão E uma busca No local Porém Não houve êxito Na captura Dos infrator Porém Com as imagens Que conseguimos Recolher no local Já passamos Para o delegado Doutor Pablo Nono DIP Para que comece Uma investigação E solicite A prisão Até com informações De pessoas Que possa conhecer Através dos vídeos Repassar a informação Para o delegado E tentar Capturar esse cidadão Que foi muito Audacioso Chegar com uma espingarda Lá nesse local Para cometer um roubo Infelizmente Deu tudo certo Mas é como eu falei Para vocês A gente não recomenda Ninguém reagir A assalto Nós estamos aqui Na zona leste Na área da Nona Cicom Com a operação Natal Da Paz São viaturas Da operação Natal Viaturas de área Trabalhando Intensificando O policiamento Na área comercial Da Nona Cicom Para que dê Uma sensação De segurança maior Para as pessoas Que vão às lojas Comprar Seus presentes De Natal Então a gente está Nesse momento Fazendo todo esse tipo De operações Para que haja Uma sensação Maior de segurança Para o povo Aqui da área Da Nona Cicom E da zona leste Possa fazer suas compras Em paz Muito obrigada Então vocês ouviram A dica do tenente Que realmente Tem que seguir Não pode reagir A assalto Liga para o linha direta Da Cicom Que atua na sua região Ou então Diz que ao 190 Que eles vão encaminhar Imediatamente a viatura Para a ocorrência Onde você está sendo vítima E olha Luiz Não é só Que você tem que ficar Com medo só de dois homens De uma moto Não né Agora tem que ficar Com medo de um homem E uma mulher Não é mesmo Obrigado aí Samara Maciel Agradeço aí Ao tenente Que falou com a nossa equipe Olha só minha gente Eu entendo O tenente Irailton Não é isso Um grande abraço Para o tenente Irailton Para toda a equipe Da Nona Cicom Um abraço Para o meu querido amigo Fábio Giovanni Do Nome Distrito Integrado de Polícia Agora olha só O que acontece Olha o momento da ação A briga é aqui em cima No canto da sua tela No canto direito No canto direito No canto superior direito Da sua tela Olha só minha gente Ele teve a sorte Porque o camarada Disparou um tiro Contra ele Né Ainda tem umas bicuda Rapanheira para ter dado Se fosse eu Se fosse eu E eu tivesse tido A oportunidade De desamar esse caboclo Eu tinha enchido de bolacha Até umas horas Ai ai Estou falando sério Estou falando sério Tinha enchido Eu tinha sapecado A cara desse vagabundo Mas é claro Que eu não vou reagir Ao assalto Por conta da minha segurança Né Agora Deixa eu dizer uma coisa Para você É claro Que a gente reforça aqui Está certo Para você não reagir Ao assalto É muito perigoso Ainda mais Quando uma pessoa Está armado Armado Pronto Para atirar contra você Porque para ele Porque para ele Tanto faz Ele está ali Ele não tem mais nada A perder não Mas você tem Você é um homem direito Você que está me assistindo Você é uma mulher direita Você é um pai de família Uma mãe de família Está certo E tudo o que você precisa É proteger a você Proteger a sua família Todo cuidado é pouco Olha só o tamanho Mostra aí Jezeal Para mim O tamanho Da espingarda Que o camarada Estava em posse Olha o tamanho Da arma Que ele estava em posse Um tiro desse aí Meu amigo Já era para você Mas gente É claro Que quem abre o seu negócio Que quem guarda o seu dinheirinho Junta o seu dinheirinho No momento em que tiver oportunidade Ali Vai querer descontar O caboclo desse Porque é inacreditável A quantidade de assaltos Que pessoas que tem Seu pequeno negócio Que está abrindo seu negócio Está certo É muito grande A quantidade de assaltos Que vem acontecendo Em Manaus hoje Para o micro Pequeno empreendedor Para o comerciante Para o empresário Olha a cara da mulher Pelo amor de Deus Os dois são novos Os dois são novos Minha gente Pilantra Pelo amor de Deus Eu não aceito Uma pessoa jovem dessa Entrar para uma vida Como essa Meu amigo Você não está entendendo Quanto mais jovem Você entra Para esse tipo De situação Para cometer crime Mais jovem Você pode perder Sua vida Então olha só Você que está em casa Enche a tela Geseu Com a imagem dos dois Está certo Tanto dessa mulher Quanto desse vagabundo Você que tiver alguma Informação desses dois Entre em contato Com a polícia Está certo No disco 181 Se você quiser Pode mandar mensagem Para cá Para o nosso whatsapp Ligar para cá No 33073950 33073951 33073952 Que a gente repassa Sua denúncia Para a polícia Vamos ajudar Vamos ajudar a colocar Esses dois vagabundos Atrás das grades É isso que eu quero Mostrar esses dois Presos Está certo Me dê o horário aí Meu diretor 10h25 Meu povo No educandos Um homem foi assassinado Nesta última terça-feira A vítima chegou a ser Encaminhada para o hospital Ainda em vida Mas Não resistiu Tassiso Lime Tem mais informações Desse crime que aconteceu Pela manhã Coloca aqui na tela Meu diretor O crime aconteceu Por volta das 10h Da manhã desta terça-feira Bruno Borges De 22 anos Foi perseguido por um trio Ainda não identificado Quando chegaram aqui Neste ponto Na frente de um pet shop Na avenida Leopoldo Pérez No bairro do educandos Bruno foi atingido Com diversos disparos Na cabeça Segundo a polícia Bruno é ex-presidiário O homem ainda chegou A ser socorrido Pelos funcionários Aqui do pet shop E foi levado Pelo SAMU Para o hospital E pronto-socorro 28 de agosto Em estado grave Estou aqui com o baixinho Porque ele já sabe Quando eu chamo ele Ex-presidiário Antes Cometia diversos delitos Mas foi preso Talvez pensou em mudar A vida dele Mas Deus perdoa E a criminalidade Deus perdoa Vem cá Mais uma vez Vem cá Vem cá Porque foi dois títulos Que o Flamengo conquistou Deus perdoa Mas a criminalidade Olhando lá no fundo Lá no fundo Lá no fundo Vai lá com o leão É dessa forma Que acontece Meu povo É dessa forma Que acontece Olha só Daqui a pouco Eu volto com mais informações Sobre aquilo que aconteceu Na madrugada Dessa terça-feira E também na tarde de ontem Então fica comigo Porque eu estou até 11 horas Enchendo o teu saco Aqui na tela do TV em Tempo Tá certo? Eu vou para um rápido break Já já eu volto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho